Fala galera, professor Léo Miranda da rede Cromos de Ensino e eu tô aqui hoje para gravar a questão de número 86 da prova amarela do Enem 2021. E ao final da nossa correção, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Valeu, vamos para a questão? Então, vamos para a questão 86. O uso de novas tecnologias envolve, então vamos lá, começando aqui, novas tecnologias, envolve a assimilação de uma cultura empresarial na qual haja a integração entre propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico, na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo e na qualificação da mão de obra. Dos diversos efeitos que derivaram dessa orientação, a terceirização, a precarização, palavra importantíssima nessa questão, e a flexibilização aparecem com constância como características do paradigma flexível em substituição ao modelo terrorista fordista. Ou seja, a questão fala das novas características industriais, de incorporação tecnológicas, que levam a uma fragmentação do trabalho, uma precarização das relações de trabalho e uma flexibilização de leis trabalhistas, que acabam prejudicando a qualidade do trabalho. Enfim, nós estamos falando aqui claramente de uma questão que se relaciona à questão laboral. O uso de novas tecnologias, então vamos lá, o uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado no texto em razão da, então ó, é criticado, o texto está fazendo uma crítica, tá? Em razão da operacionalização da tarefa laboral, o que é tarefa laboral, Léo? Tarefa laboral a gente está falando basicamente das tarefas relacionadas ao trabalho, a divisão do trabalho. Ora, não é apenas uma nova forma de operacionalizar o trabalho que está em curso, mas sim uma forma de precarizar as relações trabalhistas. Letra B, capacitação de profissionais liberais. Não se trata também de uma crítica à capacitação de profissionais liberais, mas sim da fragilização das relações de trabalho, já que o próprio texto de suporte traz que os trabalhos, o trabalho se precarizou, houve a flexibilização das leis trabalhistas. Letra D, hierarquização dos cargos executivos. Também não há ali uma menção, há uma crítica à hierarquização dos cargos executivos. Essa é uma característica dessas novas tecnologias, mas não é uma crítica, não está se fazendo uma crítica a isso. Letra E, aplicação dos conhecimentos da ciência. Ora, os conhecimentos da ciência são aplicados às novas tecnologias, mas essa não é a origem da crítica. Palavra importante, portanto, gabarito letra C.